Então, terminando mais um treinamento aqui na CA Cursos e como é de costume, nós sempre falamos com os alunos, nós conversamos com o outro, é lógico, muitas vezes não podemos conversar com todos, em todas as vezes também tem essa disposição, mas hoje terminando, aqui eu estou com o Lucas, né? O Lucas é de Goiânia, a gente está até falando aqui sobre algumas questões aí, né? De gostos musicais, que é o seguinte, é de Goiânia, todo lugar que eu vou em Goiânia, o cara fala, canta uma música aí pra mim. É um caber, né? Goiânia, aqui a gente monta dupla sertaneja pra tudo, gente, é uma realidade. Mas graças a Deus, grandes nomes aí, Leonardo, acabou de falar do... É, tantos outros, né? Aqui é assim, né? Mas não estou aqui pra falar de música e mais, Goiás é o lugar do sertanejo. Não tem como não dizer. Então, vamos lá. Você veio fazer esse treinamento com a gente e a gente sempre pergunta qual é a grande dificuldade, né? O desafio, você me falou que veio de um segmento. Então, o pessoal lá que está querendo fazer um treinamento, tem essa... Vem de outro segmento, o que eles realmente podem esperar e os desafios pra vencer nesse nosso agora, nesse novo segmento que você está comprando também. Pois é, eu venho do ramo da informática, né? Que é um... era um ramo muito bom. Ainda é um ramo muito bom, mas é um ramo que caiu muito. Porque hoje, hoje, quase ninguém tem computador mais. Porque o computador hoje está nas nossas mãos, né? Que é um celular. E eu venho especializando essa área do celular, porque agora eu estou aprendendo a montar uma loja, né? E eu acho que o ramo do celular é uma coisa que está crescendo muito. Beleza. Vai montar a sua loja. E essa facilidade, isso é muito importante, porque a gente sabe hoje que o soft e o hard, que a gente até falou na sala de aula, é um cara que vai estar junto. O seu smartphone, ele tem esse diferencial, ok? O soft e hard estão juntos. Então, quem vem de informática tem uma certa facilidade. Mas quem não vem também, não é... é um impeditivo pra começar. Não é uma coisa difícil, tipo, quem acha que não tem capacidade, pode fazer um curso, que você vai ver, em decorrer do curso, que você vai ter capacidade de fazer. Você pode ter uma dificuldade no começo, mas decorrer do curso também, você aprende com muita facilidade. É só, tipo assim, interpretar o que o professor está falando e você vai em diante. E estudar, né? Não é muito difícil. E estudar, né? E estudar. Fazer a sua parte, tá certo? E o professor também, né? Claro. O professor é muito bom. O professor explica todos os assuntos que você tem. O professor esclarece. E não deixa você, tipo assim, sem saber nada. Não em questão geral, né? Em saber nada. Mas tudo que você tem uma dúvida dele, ele esclarece na aula pra você, ele clara a explicação ali pra te explicar. Aqui é 100%, viu? Em questão de explicação e ensino. Eu... Além do que, nós temos... As ferramentas, a gente estava discutindo... As ferramentas, por exemplo, ferramentas que você pode dar antes, durante e depois. O próprio grupo, né? Hoje a gente está com um grupo no Telegram, com mais de 370 alunos que fizeram o curso, tá? A gente até ligou pro Telegram. Muito legal. Por quê? Porque a primeira parte é fazer o treinamento, a segunda parte é a imersão, né? Agora tem que entrar no mundo da manutenção e respirar, acordar, dormir, almoçar, jantar, né? Literalmente com manutenção. É, porque, tipo, se você faz o curso e pretende abrir sua assistência, pra você, no decorrer do tempo, vai ficar muito fácil. Porque vai ser seu dia-a-dia ali, ó, você vai atrapalhar, você vai ganhar mais experiência ainda. E, tipo, eu... Eu, eu mesmo, eu indico muito entrar na área da tecnologia do celular, né? Porque é uma área que hoje está trazendo um segmento por um, que é a estratégia financeira. Tem mais celulares que a gente, né? Tem. Mas é isso. Eu quero agradecer, de verdade, você e toda a turma que participou. A gente fica muito feliz. E dizer que, eu sempre falo, né? O curso não é o fim. O curso é o começo. É, o começo. De uma parceria, justamente, que está iniciando. E agora, a gente vai dar continuidade aí, o pós-curso. Muito obrigado. Continue acompanhando o nosso treinamento. Beleza, eu também agradeço, porque o pessoal quer 100%, viu, gente? 100% mesmo. Então, é isso. Aí, o Lucas falou. Goiando. Gostamos de Gustavo Lima. Gostamos de Serta Leixo, né? Mas, também, a gente se inteirou, porque ele é do ramo de tecnologia. E aí, a gente afinou. Então, é isso aí. Continue acompanhando. Vem fazer o nosso treinamento. Vem aprender. Não tem desafio. O desafio está em você. E não. O treinamento em si. É verdade. Fique com Deus. Até o próximo vídeo e... Aquele abraço. Obrigado. Aquele abraço. O Rio de Janeiro, fevereiro e março. Alô, alô, Realendo. Aquele abraço. Alô, Cuscida do Flamengo. Aquele abraço. Alô, alô, Realendo. Aquele abraço. Alô, Cuscida do Flamengo. Aquele abraço. Olha o breque. Japinha continua... Alô, Cuscida do Flamengo.